Gente, olha quem tá aqui novamente no canal! Vem aí pra fazer uma soruba de abraço. Budweiser! Budvalastra. Budvalastra, a gente tá aqui novamente. Hoje ela veio pra participar do Cozinhando, né? Ela vai fazer um bolo do Cake Boss? Não, ela já acabou de cozinhar pra gente, devia ter aproveitado, né? É verdade. Faltou bolo, hein? Bolo ela nunca fez, gente. Esse Budvalastra aí é fake. Vamos continuar aí? Então, hoje a gente vai brincar de ou nunca. Faz tempo que esse jogo não vem aqui no canal. E é isso. Eu sei que vocês gostam desse quadro, entendeu? Eu sei que vocês gostam desses jogos. Então a gente tem uma convidada especialíssima hoje. Então, por favor, já curte o vídeo, compartilha, entendeu? Se inscreve no canal. Todas essas porranhas. Seus queijeiro. É isso, ó. Cada um vai fazer um ou nunca. Vai falar e aí se já fez, tem que beber. Não, é o contrário? É verdade. Eu nunca. Eu nunca. Não, se você já fez, você bebe. Não, na verdade tinha que beber só quem não fez. Porque daí no próximo dá um incentivo pra fazer e... Não, mas se você fez, aí você bebe, que aí você se entrega. Não, tudo bem que do outro dia também se entrega. Não, mas é que... Eu nunca fui num puteiro. Cadê a bebida aí? É, dá bebida aí. Como assim? Aí não dá pra brincar. A dela fica com um copinho, então. Dá um micro shot aí, porque senão a gente não vai chegar no final. É, se a gente não vai chegar. Não, mas aí põe tudo e depois a gente só dá uma mão. É isso. Então pode ser. Pode ser. Todo mundo já foi no puteiro, então? Hum, todo mundo. Mas você já foi fazer coisinhas lá no puteiro? É só pra visitar aí, te curtir. É, quem nunca foi lá pra tirar a mão, né? Todo mundo já fez isso também. Já, parece. A gente lembrou a galera de uma empresa, hein? Eu já até dormi num puteiro. Pesada essa aí, hein? Não é pesada. Eu nunca dormi num puteiro, hein? Eu também não. Ah, velho. Eu não sei muito. Pô, mãe não se tá. Vé, isso vale, mano? Quem dorme num puteiro? Ou produção, isso aí vale? Quem dorme num puteiro? Ó, a produção falou que vale. Que isso? Dormi num puteiro? Tipo, é a mesma coisa que você dormi na balada, velho. Vem pra balada e dorme? Eu nunca quis pegar o pai de nenhuma amiga minha. Nem a mãe. Tia, pai? Não, a mãe. Tia de um amigo? Só a mãe ou o pai. Ah, não. Mãe e pai, então não. É, agora você não. Você não bebeu? Não, eu nunca quis pegar a mãe. E aí? Você já quis pegar? É, você não bebeu? Não. Então tá. Eu nunca tinha feito homenagem a anos da Isadora aparecer na minha vida. Puta, a perda já tinha feito. Então é uma bebe também. Não puteiro. Eu também, agora eu devolvi um bolinho. Eu lembrei que eu já tinha feito aí. Então é uma bebe, a gente tá fazendo assim agora. Então eu não já tinha feito. Então eu não tinha feito. Nossa, é verdade, eu esqueci. Nossa, eu já tinha feito, que malandra. Ela falou pra gente, no primeiro dia que a gente conheceu ela, ela contou. Ah, não. Falei estranho. É, tá dando. Cagoeta. Conta isso, não sei o que não. Se você estiver assistindo. Foda-se. Foda-se. Ela é nossa agora, entendeu? Caralho, que possessão. É, tô brincando. Não sou assim, não sou assim. Eu nunca fiz sexo numa balada. Nem eu, nem o sexo oral ou sexo. Tô vendo que eu tô fodida. Fiscatona, hein? Já chipei um pau. Que mentira! Ficatona, era o meu pau. Fiscatona, era o meu pau. Ah, fiscatona, tô o cu, velho. O que é isso? Tomei mais um gole. Ah, o que você tá fazendo com esses gole aí? Mano, tem que ir, né? Mano, ah, não. Nossa. O meu tá no finalzinho. Nossa, o meu também. Então, mas eu já capei, velho. Vocês têm que beber mais rápido, mas um gole maior. Tem mais perguntas, velho. Tá puro isso aqui, gente. 40% de álcool. Eu nunca pintei um quadro. Mentira, eu já pintei. Pera. Tá, eu nunca pintei um quadro. Mas só quem pintou é que bebe, né? Também é, né? Ah, é. Você nunca pintei um quadro. Nunca pintei um quadro. Você nunca pintei um quadro. Eu já pintei quando era criança. Ah, mas aqueles da educação artística não vale, né? Claro que vale. A minha mãe colocou na parede da casa dela. Agora eu vou fazer um que vai ser bem legal. Então vai, vai. Eu nunca fui filmada transando. Como você sabe? A calça. Eu nunca fui filmada transando que eu saiba. Tá, vai. Tá, consentido. É, que eu saiba. Hashtag Isa Faz do Pornô. Olha, precisa. Não sei. Não, gente. Deixa pros bastidores, vocês vão ficar criados aí. Foda-se. É isso. Eu nunca saí com casal. Saí como saí? De sair com casal. A pessoa ali fazer sexo. De... E homenagem é o quê? Não, mas aí a gente é o casal. Fora do casal. Ah, eu já fiz isso então. Guilty. Mas é o quê? Eu nunca fiz intercâmbio fora do Brasil. Você não fez também. Então, eu não brinquei. Então, eu não. Ah, não, eu nunca. Você também achou confuso, desculpa. Eu nunca peguei nenhum professor. Você não tinha falado isso? Não. Eu não peguei também. Também não. Eu peguei. Você até queria uma professora de inglês. Eu também queria uma professora de inglês. Gata. Eu nem quis pegar nenhuma professora. Gata, gata. Eu nunca transei com alguém na cama dos meus pais. Agora olha. Por favor, pra mim. Como também? Na cama dos meus pais. Não? Não, amor. Sei que minha mãe não tá vendo, mas meu pai pode também. Então, já aconteceu. Não, meus pais começaram que ver. Não, meu pai já até me pegou. Abriu o quarto. Cara, esse eu tenho aí. Porque esse pra você... Esse é um bom. Eu nunca fui pegar transando. Eu nunca fiz flash de bumbum na geladeira. Eu nunca. Eu também também. Muito ridícula. Eu tava presente. Eu nunca fui pegar transando. Eu já. Pela minha avó. É. Eu nunca. Você nunca foi. Que sorte. Foi por pouco, várias vezes. Eu nunca fiz parte de um reboceteio. Até porque eu não tenho você. Você também tem que beber. Eu não bebo, não. Lógico que sim. Lógico que sim. Eu só peguei você do reboceteio. Não, eu não ia falar aqui. Fala, 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 fala. Fala, fala. Agora fala. Agora fala. Não dá pra... Não casquinha com as... Não, não. Ela não tem. Não, não. Eu nunca... É... Eu nunca... Eu pulo. Não existe isso. Ah, não existe isso. Aqui não. Que coisa... Na vida real a gente pula mesmo. Tá, vai. Você. Aqui não. Aqui não, filho. Não, mas eu tenho a minha, mas vai chegar a ver. Tá, eu nunca peguei DP na faculdade. Eu queimei umas panelas aí e... A barulha do meu. Era pra ser um trote, gente. Levaram mais a sério. Eu nunca usei o Tinder. Que menti... Que mentira. Não é uma pergunta aí, galera. Pronto. Eu não pusei o Tinder. É, você sabe bem, né? Vai. Pra quem não sabe, é que se conheceu no Tinder, né? Já sabe, já tem aí, ó. Se não sabe, volte 10 casas. Tem um vídeo falando disso. Meu primeiro homenagem. Vale, sim. Eu nunca peguei ex de amigo. Talvez. Você não? Eu tô super exento. Será? Você é rebelde, irmão. Será? Nos frente, irmão. Você é rebelde. A minha mãe é prendendo, né, irmão? Eu evitei várias aí. Você vai indo é prendendo, né, família? Oportunidades não faltaram, mas aí, ó. Tipo, é forte. O amigo era bom, o amigo era bom. Eu nunca fiz pirocáptura com pau. Você não tem pau, velho? Por isso mesmo, nunca fiz. Você fez. Nossa. Só pra fazer ele beber. Eu forçando a barra. Fazer um compô pra fazer ele beber. Ah, ele falou de reboceteio. Não, é as últimas duas aqui. Eu nunca vi outro casal mantendo relações íntimas na minha frente. É, não é porra. Eu fiz isso muitas vezes. É um brago. Eu faço isso toda semana. Então, pra fechar com chave de ouro, eu nunca participei de nutrição. Cheers. Vai durar poucos. Vai durar poucos. Ah, é bom. Então é isso, família. Adiós. Vamos ver. A Bundy falou que falta daqui a um ano. É. Mais ou menos. É. Ela falou que vai participar de um cozinhando aí. Cozinhando vai. É o bolinho. Aí ela vai ser sua chefe. Eu vou ser o louro José. O bolinho que ela vai fazer é o bolo do Cake Boss. Pode ser. Do bolo de Valatra. É isso. É isso. É isso. Beijo. E até o próximo. Comenta nessa porra. Se inscreve no canal e é mais. É. É isso. É. E entra a comunidade do Sparkle que é importante. Vai dar. É muito importante. E assiste a Fever Filmes. Adiós. E assiste a Fever Filmes.